Caio, cura da insanidade pecaminosa. Caio, eu tenho muitas tendências pecaminosas que chamam de minhas insanidades. O pessoal da igreja me disse que só ficarei curado e liberto se eu confessar e contar detalhadamente todos os meus desejos e santos. Não, não, não. Eles mandaram eu ler Tiago 5. Não, é papo furado, confessar uns aos outros os vossos pecados para serem curados. Sim, sim. Aí eles querem que o cara vá lá na frente, olha irmão, eu me masturbo oito vezes por dia. Aí, como meu irmão, confessa. Não, eu penso nas irmãs fulana, Beltrana e Cicrana. Pelo amor de Deus. Aí começa aquela surubice psicológica nojenta. Não entra nessa não, esses caras são tarados, estão usando a bíblia para ter ereções litúrgicas. Ereções litúrgicas. Não vá nessa não, cara. Não precisa isso. Você tem que tratar a sua questão com verdade dentro de você. Você está... Qual é o problema dele? Ele não diz nem qual é. Ele está travado nesse verso aí. Mandaram ele a Tiago 5. Dizendo para a gente confessar. Aí você contou a história e tal. Ele fala assim, ó. Eu estou com uma grande dúvida sobre esse texto. O que significa orar uns pelos outros para serem curados? Essa cura é física ou emocional? É física e emocional. Quando o indivíduo guarda um pecado contra o... Guarda um ódio de alguém. Do contrário, não há nenhuma recomendação para eu sair procurando pessoas e confessando as minhas mazelas para elas, a menos que haja algo espontâneo, sincero, um amigo verdadeiro, um irmão honesto, íntegro. E não por recomendação pastoral, mágica, supersticiosa, usando o Tiago como superstição, como cura supersticiosa. E não é assim. Não é assim. Pode crer no que eu estou te falando. Não é assim. Esse pessoal gosta de ter ereções litúrgicas. São pornografias verbais. Pornofonias. Vão lá ouvir os detalhes da tara, do desejo do cara. Faça isso não. Provavelmente você esteja precisando de um bom psicoterapeuta para ouvir você, dialogar com você sobre suas pulsões. Suas pulsões. Não tem magia, cara. Chegar, sair confessando pecados para os outros não cura a gente, não. O que cura é a gente entender as nossas motivações, pulsões e raízes interiores. Aí você começa a tratar delas, das causas, com luz, com verdade, com sinceridade, e você começa a ser curado. O meu livro, Sem Barganhas com Deus, trata disso direto, 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 direto. É quase que um tratado sobre isso. Você precisa ler esse livro para se ajudar. Faça isso. Mas não entre nessa de alimentar o desejo erótico, litúrgico, disciplinar desses tarados eclesiásticos. Pelo amor de Deus. Para com isso. É, resumindo o caso dele aqui, ele contou essa história para o discipulador dele, mas o discipulador dele falou que não é isso. Que ele tem que ir lá e confessar. E ele está querendo que você esclareça. Eu já esclareci e mando o discipulador dele, que eu duvido que o discipulador dele resista 30 segundos do meu olhar explicativo. Isso é tudo papo de tarado, de menino. Está cheio de gente boa, mas doente nos ambientes religiosos. Boa, não é doente, foi só o que receberam, são as instruções repetidas, são textos sem contexto, sem compreensão, sem entendimento. Eu dou testemunho de que alguns deles têm zelo de Deus, mas na total ignorância e falta de entendimento.